Alguém sabe o que significa transferência para repositório de tarefas com o código 1515-0520? A Eliane Oliveira chegou aqui em um vídeo e deixou esse comentário. E eu estou aqui agradecida por ter essa oportunidade de poder estar ajudando a Eliane e tantas outras pessoas com esse conteúdo. Muito obrigada desde já pelo carinho de vocês, pelos comentários deixados aqui, pela presença de cada um de vocês no meu canal nesse ano de 2022. Mas vamos lá. A Eliane Oliveira, ela deixou o comentário fazendo uma pergunta. Bom dia, alguém sabe o que significa transferência para repositório de tarefas com o código 1515-0520? Bom, Eliane e todos vocês que fazem parte do meu dia a dia, repositório significa um local onde são guardados dados, dados de pessoas, de processos, certo? No caso do INSS, são arquivados aí informações, guardados informações referente aos processos previdenciários, seja ele qual for. Se você deu entrada em um requerimento, se você deu entrada em um requerimento e esse requerimento não seguiu para serem analisado, concluído, concedido ou negado, nesse primeiro momento, esse processo vai para um repositório, onde são guardados, através de pastas ou arquivos, todas as informações referentes referentes a esse processo, tá bom? Para, no momento oportuno, dar-se seguimento através de uma responsabilidade aí de um servidor para dar aí andamento às fases de análise e conclusão desse processo, certo? Quanto a tarefa significa que é o seu próprio processo ou o processo de qualquer outra pessoa, né? E o código 1515-0520 significa a superintendência regional nordeste da quarta região, certo? Então, o INSS antes não estava fazendo isso, mas de 60 dias para cá, em vez do INSS estar colocando a sigla SR mais o complemento que significa a superintendência regional através da central de análise SEAB, O INSS está colocando apenas código que é uma identificação daquele órgão, daquele setor, né? Daquele órgão local, uma agência, uma superintendência, uma gerência executiva, por exemplo, certo? Nesse caso aqui, esse código significa o código da superintendência regional nordeste, que faz parte da quarta região, onde esses processos estão aí sendo analisados, certo? Para conceder ou negar na fase final desse processo, tá bom? Então, para você, Eliane Oliveira e para todos vocês que têm essa mesma dúvida, a resposta está aqui. Nesse momento, por conta do final do ano, talvez, esses processos estão sendo aí guardados em um local, se for físico, em partilheiras, em locais onde são armazenados esses processos. Se for de forma digitalizados, de forma digital, está guardados em arquivos, em pastas, dentro do sistema administrativo do INSS, tá bom? Esperamos que a partir de janeiro, novos procedimentos, novas ações para melhorar o andamento desses processos, para concessão ou indeferimento, seja mais rápido. Mas, nesse momento, muitos processos estão sendo transferidos para repositórios, para ficar guardado até o momento oportuno de ser aí direcionado a uma análise do INSS através de servidores, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo conteúdo.